Olá, dia 1º de dezembro é o dia mundial de combate à AIDS e para fazer o tratamento correto é necessário fazer o exame para ter o diagnóstico. Quanto antes saber se está ou não com o vírus, melhor é para iniciar o tratamento e ter o resultado de saúde e de qualidade de vida. E no sistema carcerário, segundo os dados lançados na Câmara Federal em 9 de junho de 2022, até o ano de 2021 eram mais de 10 mil pessoas infectadas com o vírus HIV e que estavam fazendo tratamento de saúde. Já há muitos anos que várias organizações, entre elas a Pastoral da AIDS, participam deste dia 1º de dezembro com várias atividades, eventos, ações em prol do combate à AIDS. A AIDS é uma doença que acomete pessoas que são portadoras do vírus HIV. Por isso, é muito importante o diagnóstico precoce. Se for diagnosticado com o diagnóstico negativo, a vida segue com alegria, com disposição e, sobretudo, com cuidado. Se for diagnosticado com o diagnóstico positivo, é preciso iniciar o tratamento imediatamente. O tratamento para o HIV é feito com os antirretrovirais e são disponibilizados pelo SUS para todo o Brasil. Por isso, é importante que se faça as campanhas, que se participe das campanhas, mas, sobretudo, que se faça o teste para que esse diagnóstico aconteça. Também é importante todo o cuidado com a transmissão ou a não transmissão do vírus, mas também é importante a gente ter presente que o vírus não se transmite assim através de um aperto de mão, de um abraço, da presença física junto às pessoas. O vírus se transmite através de relações sexuais desprotegidas, através da troca de agulhas, no caso de usuários de drogas injetáveis e também na transfusão do sangue. As outras formas de contato com as pessoas, seja um abraço, seja um aperto de mão, compartilhamento de talheres, de louças, de utensílios, nada disso transmite o vírus. Por isso, então, vamos participar das campanhas, vamos fazer a nossa parte para que nós também sejamos propagadores de saúde. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL